Pessoal, eu estou aqui na Assembleia Legislativa e está tendo aqui uma vigília de professores e professoras que estão em greve pelo piso salarial aqui no Estado de Minas Gerais, que o governador Zema não quer pagar. Agora o pessoal está indignado, porque eu vou te contar, hoje o Zema foi para as redes sociais, usou o Twitter e falou uma mentirada danada. Em relação ao piso, ele disse que paga o piso em Minas Gerais, é verdade? É claro que ele não paga o piso. E ele é tão mentiroso que ele disse o seguinte, que o piso é para a jornada de 40 horas, utilizando aí a Constituição Federal. A primeira mentira, a Constituição Federal fala que o piso é para a jornada até 40 horas. Zema, até, você conhece a palavra, Zema? Até 40 horas. Agora eu vou ler aqui o que diz a Constituição Estadual. Aliás, eu fui o autor dessa emenda constitucional. Na época, o Sindhute estava em greve, a Bia era coordenadora do Sindhute. E essa moçada conquistou isso aqui, parágrafo 1º do artigo 201A. Considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral do piso salarial, a que se refere o CAPT, a jornada de 24 horas semanais. Vamos repetir, qual que é a jornada para o Zema entender? 24 horas semanais! Todo mundo sabe, Zema, deixa de ser mentiroso. E você jurou que ia respeitar a Constituição do Estado. Jurou e não respeita nada. Outra coisa, Zema, lei de responsabilidade fiscal, vai lá no TCE, procura lá os conselheiros, eles vão te dizer, não vale lei de responsabilidade fiscal para pagar a piso salarial do professor porque é constitucional e é a Constituição, Zema. Vale mais do que lei complementar. Não é possível que nem isso você saiba. Você estudou, Zema? Te garanto que não deve ter tido umas professoras boas de ensinar igual a essas aqui, que parece que não aprendeu nada. E olha, pessoal, a Assembleia Legislativa agora vai apreciar o veto do governador Zema. Eu tenho certeza que a maioria dos deputados e deputadas vão derrubar o veto do governador. E quando derrubar o veto, o Zema tem que pagar o piso, porque a Constituição Estadual manda pagar o piso para a jornada de 24 horas semanais, para as oito carreiras da educação. Aprendeu, Zema, ou vai continuar falando mentira?